Fala galera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, e dessa vez estou aqui para gravar um vídeo, um vídeo, um aviso, é, eu acabei de perceber, né, hoje, né, dia 2 de setembro, vai ser o dia que eu vou postar esse vídeo, é, que tem uma nova regra no YouTube, uma regra que vai acabar com alguns canais, muitos canais estão dizendo que já existiam, não existe, não existe, nem sei se alguém está assistindo esse vídeo, mas foda-se, é, que é proibido falar a palavra no YouTube, é, todos os vídeos do meu canal não conta dinheiro, por quê, por quê, o meu vídeo mais popular, que existe uma pornografia, é, tem 5 mil views, 5 mil views, 6 mil views, sabe quantos views eu tenho até hoje? 9 mil, ou seja, só tem 3 mil views, que, que, não dá dinheiro, 3 mil não é nada para dar dinheiro, tipo, com 9 mil views até agora eu ganhei 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, 1 centavo, é muito pouco, né, muito pouco, e, todos os meus vídeos eu saio cortado, eu duvido você ver uma gameplay minha que não fala palavrão, eu duvido, a não ser as gameplays que não tem áudio lá do começo do canal, né, aí eles não valem não, porque provavelmente eu devo ter falado algum palavrão, só que quem não tava, e, eu só queria gravar esse aviso mesmo, espero que o YouTube melhore isso, que tira esse negócio, porque, o YouTube era o único lugar que você podia gravar, tudo, ou, tá parecendo que vai acontecer uma ditadura militar, aí, ó, mais uma, né, tá nóis, e, é isso mesmo, desde se eu gostei, que eu baixei no Facebook, no Twitch, eu vou dar uma forma de comentar, e, vamos lá, hashtag, mulas regras do YouTube, não, é isso,